Canal Rio Bahia Oficial, divulgações no YouTube Gilson Pedro Martins Eu sou ciclista, vivo a vida na pista, meu esporte é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar Eu sou ciclista, eu não uso gasolina, o importante é a adrenalina e o prazer de pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar Eu sou ciclista, vivo a vida na pista Meu esporte é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedalar E quando rodo minhas pernas ficam boas e meu pensamento voa, o destino é pedettre E quando rodo minhas pernas ficam boas e minha verdadeira